Nesse caso que nós vamos mostrar agora, não deu nem tempo da polícia chegar, porque um adolescente de 17 anos foi linchado depois que ele roubou, ele furtou uma moto no bairro Minaslândia, aqui em Belo Horizonte. Quebraram ele no cacete, Renato? É a famosa catiripapo, é o famoso catiripapo. A gente, né, a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque senão daqui a pouco estão falando que a gente está promovendo a violência. Não é o caminho, mas o cidadão está perto da vida, né, Tiago? O cidadão é uma bomba relógio hoje em dia, o camarada não aguenta mais tanta pilantragem, tanto roubo, aí vê a coisa acontecendo, parte para a ignorância. Já disse, né, várias vezes, o ideal é imobilizar o suspeito, chamar a polícia, ligar o centro 90 para a casa cair na lei. Mas essa é a realidade que acontece, né, Tiago? O povo não aguentou e pegou o vagabundo no tapa. Quem tem os detalhes é a repórter Etel Correia. Fala aí, Etel. Renato, o furto de uma moto aqui no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte, terminou com um adolescente espancado. Câmeras de segurança flagraram quando o garoto, de 17 anos, levava uma moto que estava estacionada neste ponto aqui e descia pela rua. Quando o pedreiro que havia estacionado o veículo saiu para pegar a moto, levou aquela surpresa. Ele até pensou que fosse uma brincadeira dos colegas. No princípio, a gente até achou que era brincadeira, né, porque a gente é nascido e criado aqui, muito amigo. Mas aí a gente começou a dar um rodado e não viu ela nas redondezas. Então eu fui numa vizinha ali, nós conseguimos puxar na câmera um rapazinho, subiu nela sem capacete e desceu a rua. A vítima ligou para o 190 e registrou queixa de roubo, mas resolveu ir atrás do ladrão. Aí a gente saiu no encalço, né, para ver se a gente encontrava a moto e graças a Deus encontramos rapidinho. Na hora que acontece alguma coisa com a gente, aí todo mundo sai ligando e tentando achar o mais rápido possível. A moto foi localizada nesta rua, que fica no mesmo bairro. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava na garagem desta casa. O dono da moto viu o veículo e chamou a moradora. Quando a mulher, que é parente do adolescente, chegou aqui do lado de fora, ela informou que o homem, que seria o dono, podia entrar, mas que os colegas que estavam com ele não teriam acesso. Eles então tentaram invadir o local e houve tumulto. A polícia foi chamada e o dono da moto e a moradora foram levados para a delegacia. Lá, ela informou que o adolescente é parente dela e não mora aqui, está apenas passando alguns dias. Ele chegou com a moto e teria informado que comprou o veículo, mas não estava no local. Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, os militares receberam um novo chamado, desta vez para socorrer o menor, que havia chegado ao local e foi espancado. Ele precisou ser levado para a UPA da região. Tinha mais ou menos uns 30 motoqueiros, ele correu e eles conseguiram pegar ele. Eles deram capacetada na cabeça dele, cortou a orelha dele, eles quebraram o nariz dele, quebraram o dente dele. O adolescente foi socorrido para a unidade de pronto atendimento da região com vários ferimentos. Ele foi medicado e depois levado para a delegacia especializada. É a situação que eu acho que isso aí não resolve dessa forma, né? Deixaram a polícia para resolver, mas eles próprios resolveram e fizeram com a própria mão deles. É, é o cidadão, é o que eu disse, Tiago. O cidadão anda uma bomba relógio. O camarada vê ali na frente, o camarada ali atuando. No mandraque, no mandraque do furto, o sangue esquerdo, o pessoal, você viu, né? As cenas são claras, né? As cenas, nós temos aí, ó, catirro e papo a todo lado. O mandraque, cara de pau ainda, né, Renato? Roubou a moto e ficou com ela por ali ainda no bairro? Ficou dando rolê, né? É a certeza da impunidade, né? Só que dessa vez deu ruim demais, né? Agora, Marcos, escuta, ainda tem uma mulher gritando, rapaz. O pau está cantando, ó. Fechou o tempo para cima do adolescente aí, ó. Aí, a capacetada já foi a primeira, ó. Já levou a primeira. Lá, vai levar mais uma, mais uma, mais outra. O que é isso? Outra. Só no capacete, só no capacete. Pros credo, macacos me mortam. Não pode, né, Renato? Ô, Tiago, a gente não está passando a mão na cabeça de Pila, não, viu, gente? É bom ressaltar que daqui a pouco os outros estão chegando aqui no isso. Ô, Renato, eu não estou te entendendo, não. Você está defendendo o Pila, não. Por mim, ele tem mais que se lascar mesmo, né? A casa deve cair. Só que, nessa aí, gente, não é o caminho, porque senão a gente suja as nossas mãos de sangue e a gente acaba, né, se complicando e nos igualando. A resposta tem que ser na lei. Nós temos que cobrar leis mais duras. Não sair dando porrada em todo mundo, porque senão daqui a pouco também comete justiça, o que não foi o caso aí. Agora é aquela história, né, Tiago? Quem sai de casa para roubar sabe dos riscos, né? Sabe dos riscos. Sabe que um dia está ruim. E deu ruim demais para o camarada aí, ó. Esse aí, na próxima vez que ele for roubar, ele vai ter só mais umas três vezes. É jovem, ainda dá tempo. Se não aprendeu a lição na base da pancada, agora você vai aprender. Não vai ter próxima, não, hein? Porque a próxima é na cadeia. Ô, Renato. É, você sabe que é aquilo que eu falo, né, Tiago? O final é três letrinhas. Quais são? Quais são, Renato? Três letrinhas. C, C, C. Cadeia, cadeia de rodas ou caixão? Né, esse aí tomou uns catiripapo que fica esperto agora e mude de vida, pelo amor de Deus. Você sabe que eu estou esperando você com outro C, né? Qual? C, 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 casamento!